Oi, o Fred Silveira, ele que é especialista até em compra e venda também, né? Sabe o que é uma Imbira? Um homem foi preso suspeito de comprar um carro Imbirinha, uma Imbira. Uai, não pode comprar Imbira mais não, Fred? Ele tem os detalhes do caso. Exatamente, explicando nos termos técnicos, o Imbira ou Imbirinha, como você disse aí, é um veículo geralmente Imbirado, ou seja, cheio de problemas, confusões, furto ou então roubo ou produto do tal do Finan. Só que nesse caso, Branquinho, na verdade, essa Imbirinha que o cara acabou adquirindo, segundo ele, pela internet ou grupos de vendas, é um veículo que pertencia aí, ou que pertence, na verdade, a uma locadora lá no Maranhão. Esse veículo teria sido locado em 2021, depois não foi devolvido e acabou vindo parar aqui no estado de Goiás. Esse rapaz disse aos policiais que usava esse veículo desde 2021. Criminoso de sorte, até porque de lá pra cá nunca deu o azar pro lado dele de parar numa blitz. Só que a Polícia Militar do estado de Goiás pode ter certeza e ia encontrar de um jeito ou de outro. Ele foi preso, eu tô aqui ao lado do Tenente Mourão, que vai explicar pra gente melhor essa situação. O Tenente, ele tava transitando nesse veículo na maior tranquilidade, contou aos policiais, aos senhores, que teria comprado esse veículo num grupo de vendas. Não é isso? Boa noite. É, boa noite. Isso mesmo. Ele alegou que em 2021 ele comprou esse veículo, né, pelo aplicativo de redes sociais e até então, na versão dele, ele não sabia que se tratava de produto de roubo, furto ou estelionato, que no caso é o veículo de uma locadora, mas no mesmo ano ele ficou, segundo ele, ficou sabendo que o veículo era produto da Localiza, que não foi devolvido. Só que mesmo assim, ele não devolveu o veículo. Ou seja, desculpa, ele ficou sabendo em 2021 que o carro pertencia à locadora e disse, não, vou tocando, vou andando, não dá nada não. O pessoal tá usando muito esse golpe, né, de somente pegar de locadora e não devolver e depois, posteriormente, alegar que comprou de outra pessoa e que não sabia que o veículo era produto de algo ilícito. Ô, Tenente, ele tava circulando nesse veículo tranquilamente desde 2021, nós estamos falando de aí praticamente três anos, circulando na maior tranquilidade como se de fato o carro fosse dele, né, o que que ele alegou, o que que ele disse, mesmo sabendo disso, tinha intenção de devolver, não tinha, ia levando até a hora que desse o que deu, o que foi parado pela polícia? Não, ele não tinha intenção de vender, tanto que durante a entrevista com ele, ele realmente informou que sabia que o produto, que o veículo era produto de algo ilícito, né, e porque se ele quisesse ter devolvido, ele teve três anos para devolver o veículo para a locadora, que era a proprietária legal do veículo. Agora vai responder? Isso, ele foi enquadrado no artigo 180, receptação, e vai ficar a cargo do Poder Judiciário para responder pelo crime. Tenente, é bom a gente até deixar um recado para os nossos telespectadores, né, não adianta vir com essa história, eu não sabia, veículo abaixo do preço de mercado, vendido na internet, nessa situação, o tal do Imbira aí, dá confusão. Isso, a pessoa quando compra um veículo, que suposição que custa 30 mil e compra por 5, ele já compra ciente que alguma coisa está irregular no veículo. Ou seja, Branquinho, o tenente está falando aqui para você, que comprou de repente um Imbirinha aí, porque tem muita moto sendo vendida nas redes sociais, e carros também, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, não está certo, se o veículo custa 10, você pagou 2 mil, você já está sabendo que esse veículo aí é produto errado, então não adianta chorar, esse agora está atrás das grades, vai responder por receptação e também está enrolado, porque tem muita coisa para explicar, Branquinho. Dá, os BO vão cair nas costas dele, nada mais justo, eu já tinha visto muito, Fred, os caras que pegam carro aí financiado, o cara não dá conta de pagar o financiamento do carro, antes da busca e apreensão, ele vende como Imbira, passa para frente, e o cara pega para rodar. Agora, o carro de locador aí, eu não tinha visto ainda não, esse aí queria panquear na Imbirinha, a Imbirinha é top, a dele lá, um carrinho arrumadinho, só que ele bateu a lateral ali, pelo jeito ele é meio roda duro, bateu a lateral dele ali, achou que ia panquear de Imbirinha e vai panquear agora na xerozinha. Valeu, Fred, agradeço o pessoal do 30º Batalhão aí, meu irmão, brigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.